A gente vai entrar aqui, Cruzeiro e Atlético Mineiro Caraca, mano, tá com a maior saudade de jogar esse clássico aí, mano Da hora, parça, da hora Areia Independência... Ah, Independência não, pô, isso aí é um Mineirão, pô É um Mineirão, parça Olha o Hulk Tá brilou, tá um trapézio do mar Só salve, rapazinhada Aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de FIFA 23 O modo carreira aqui no Galo, meus brothers E agora com o clássico Galo e Cruzeiro E a nossa meta, senhoras e senhores De um dia pro outro É de 600 likes O seu joinha é super importante pra continuação da série E vamos lá pro grande confronto aí, brothers Antes dos mata-matas no Campeonato Mineiro Cola com nós Mas calma aí Achei que ia esquecer? Jamais, jamais Vamos às duas sugestões Que colocaram nos comentários Que eu prometi a vocês que apareciam nesse vídeo É isso aí La primeira, la primeira vai do Caiquinho Underline do Salve, Caiquinho Tamo junto, meu parceiro Sugestão de contratação A volta do Bernard Beleza Rodrigo Bataglia Marcos Rocha Della Cruz Saídas Nathan Silva Ademir E Sasha Ademir Sasha E Nathan Silva Vou colocar os três Na janela de transferências, tá? Pra já ser negociado O Bernard já tá sendo negociado E vamos aí atrás do Bataglia Esses outros dois Não sei não, viu, mano Vamos ver a próxima Vai do Luiz Gustavo Lopes Passos Salve, Luiz Gui O Galo vendeu Sasha E o Galo vendeu Sasha E Ademir E trouxe o Bataglia Do Mallorca Sei, o argentino Boa série com o maior de Minas Bora galão da massa Eeeh Beleza Vamos pra cima agora do Cruzeiro E vamos ajustar isso aí, rapaz Bom, meus brothers Pra quem já me conhece aqui Mas já é do canal Eu jogo Galo e Cruzeiro E alguns clássicos Em vídeo único Sem cortes, tá? Pessoal A gente joga no Ultimate Vou jogar quatro minutos Sem dúvida nenhuma E logicamente Vamos fazer o que vocês pediram, né, mano? Aqui, rapaziada O Bernard já terminou Eu acho, hein? Já terminou O relatório do Bernard 5 bilhões e 500 dólares Vamos colocar ele Na lista de transferências E vai deixando o seu joinha O primeiro clássico, hein? Olha só, hein, mano? E vamos também Observar o que vocês pediram, né? O querido Bruno Né? Pera aí Deixa eu pegar ele Aqui Tem que fazer a pesquisa, né? Bruno 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 Calma aí Deixa eu achar aqui Pera aí É Bruno mesmo, mano? Calma aí Calma aí Que nós fartos Tudo a erva aqui, mano É o Nossa Da onde eu tirei Bruno, parça É Rodrigo, mano É o do maior Cala Eu sei quem é Rodrigo Bataglia Ele mesmo, rapaziada Bom, não vai dar tempo De observar ele, né, pessoal? Vamos colocá-lo na Vamos colocar ele Na janela de transferência Já pra gente Fazer a próxima proposta Amanhã Beleza, pessoal? Vamos combinar, então? O Bernard O Rodrigo Bataglia E o Rodrigo Bataglia Vão ser anunciados Amanhã Pelo Atlético Mineiro, hein? Ainda tem tempo e espaço Pra vocês colocarem, certo, pessoal? Coloquem nos comentários Quem vocês querem ver Aí no Atlético Ainda tem espaço Cruzeiro e Galo Deixa o seu joinha, rapaziada Agora Porque é um jogo histórico, rapaziada É um jogo histórico São duas grandes equipes Do futebol mundial Sem dúvida nenhuma E estamos defendendo As cores do Atlético Mineiro E temos que ir pra cima Do Cruzeiro, brothers Não tem cortes nesse vídeo Certo, rapaziada? E é isso, mano Vamos pra cima, cara É clássico, mano Clássico eu já fico, mano Daquele jeitão, rapaziada Vai deixando o seu joinha A meta é de 600 likes Vamos lá A gente consegue, hein, mano Ah, moleque Olha o Mineirão, hein Caramba, tá frio em Minas Isso aí é meio raridade, hein, mano Tá frio, tá frio Eita nóis Olha lá Como que vai ser o bagulho Meu Deus do céu Tô ansioso, tô ansioso, mano Ai, ai, ai Viu, parça Olha aí o Gilberto Esse Gilberto Tem que ficar esperto com ele É a mesma escalação Que a gente jogou ontem, tá, pessoal? A gente vai entrar aqui Cruzeiro e Atlético Mineiro Caraca, mano Dá uma maior saudade De jogar esse clássico, hein, mano Da hora, parça Da hora A Arena Independência Não, pô Isso aí é um Mineirão, pô É um Mineirão, parça Olha o Hulk Tá frio Lota um trapézio do malandro Vai segurando Esmaga tudo, filho Vamos pra cima Rola, Rolando Só ver se tá cerdinho, né, mano Tá gravando cerdinho Bonitinho Vambora Vambora, rapaziada Isso mesmo Rola, Rolando Primeiros lances Olha aí Arana cortou Já ficou no chão, parça Já ficou no chão Vem Arana nos primeiros lances Solta a bola No Patrick Olha aí de novo Já no primeiro lance Vem Arana Cadê o time na área, velho Cadê o time na área Cruzou a bola Vem Hulk No primeiro lance A bola vai pra fora Boa Hulk Vamos pra cima, rapaziada Vão acreditar, hein Segue 0x0 Aí, mano No primeiro lance do jogo O Hulk já chutou A bola mascada Se vai na canhotinha Que foi na direita Vamos lá, rapaziada Estamos no ultimate Com o slider Deixa o seu joinha Super importante Vem Paulinho E vem o Galo de novo, hein, mano Olha a passagem Não passou, né Olha aí, jogou de novo Vem Paulinho Pedalou Jogou de novo Vamos cruzar a bola na área Cruzou Nossa, vamos do gol Estamos Por enquanto Estamos bem, rapaziada Estamos aí Mandando na partida Por hora, né Ganha de novo Alain Vamos, Jemerson Gira o jogo No Arana Arana dominou A bola é nossa, papai Bola é nossa, papai Ah, se ia dar uma Lambreta por pós De costas Não deu certo Jogou de novo Bola é nossa Ia dar uma lambreta De costas Vem Jemerson Trabalhando com Edenilson Ô, vem pra cá Não, vamos pra lá Abre no Saravia É, meu irmão É clássico, velho É clássico Eita, mano Jogou a bola Você tá maluco, rapaziada Maurício Lemos Vem no Patrick Recebe a bola Vem Patrick Cortou Foi embora Ô, louco Vem de novo Joga no Patrick Patrick Olha, o cara não veio Pra tomar a toque, velho Jogou de novo no Paulinho Paulinho Joga aqui no Arana Vem Arana Cortou de novo pra dentro Solta a bola aqui De novo no Paulinho Vamos, Paulinho Escapou do Paulinho Vem de novo Recupera O Galo Manda no clássico Por hora, hein, mano Vamos, Saravia O Cruzeiro só corre atrás Vamos lá Jogou de novo no 1-2 Bela jogada Quem vem Jogou a bola pra trás Hulk Salva a defesa Não, bateu na defesa Vamos, Patrick Nossa, que corte, hein Olha aí vem o Cruzeiro Tamo mandando Boa, Arana Vamos, Arana Só mais você Puta, ele vai dar falta Ah, para, velho Foi cair em cima dele aí, mano O que foi, mano Será que foi pro amarelo mesmo Ele caiu, mano Não Caiu, velho Sem querer, parça Zero a zero Cartão amarelo pro Arana Tira a bola daí, Maurício Lemos Afasta essa bola daí, irmão Boa, meu truta Nossa, Zaraty Você deu o tapa aqui Ninguém veio Ninguém veio Nossa, que defesa do Everson Mano Trabalha a bola Jogou o Allan Soltou no Patrick 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 cortou a bola pra dentro Cortou de novo Nossa senhora Ah, não Tá bom Que isso, mano Esse clássico Tá doideiro, hein, mano Não, você vai dar amarelo pra ele também Dançou junto com o Patrick, velho Chamou pra dançar, velho Chamou o Patrick Chamou ele pra dançar Falou, vem, vem dançar, neném Vem dançar, neném Ó, cortou Nossa, mãe do céu Qual que quebrou o Patrick O jogo tá bom, rapaziada Tá pegado, hein, mano Já dois amarelo aí Cortou Ixi Patrick tá mais, hein Patrick tá mais, hein Jogou a bola de novo Olha o Arana Jogou Ah, a bola é nossa Saiu, a bola é nossa Ô, manda ele levantar lá, né, velho Manda ele dar uma levantada lá Jogou no Patrick Olha, não marcaram Jogou no Hulk, Hulk Vamos, filho Ganhou Só dá nóis, hein, parceiro Bola é nossa Caraca, mano Tá pegado o bagulho, velho Mano, o jogo tá pegado demais, velho Vamos, Alan Você dá o bote aqui, meu irmão Cobre ele lá, velho Cobre ele lá Eu não posso Dependendo da falta O Arana pode ser expulso, né Tem que tomar cuidado E vem o Wesley Jogou de novo Meu Deus Boa Soltou Vamos, Denilson Denilson, bola no Hulk Olha o Hulk Vamos, Hulk Solta aqui no Denilson Denilson, joga a bola de novo no Saravia Saravia na velocidade Quem vem, irmão Quem vem, irmão Toca a bola pra trás, Hulk É, rapaz O jogo tá truncado, hein, mano Mas a gente vai Vamos lá Faz uma pressão Olha Pegou Pegou Nossa Olha o Hulk Mano, que céu Vai, fica moscando Fica moscando Bobo Vem a Arana Hum, vai tomar Vem o Cruzeiro É jogo difícil Irmãos, de novo Gemerson na bola Soltou de novo Olha o Patrick Cortou a bola Meu Deus do céu Já foi um Soltou de novo Boa, Patrick Vai 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 Jogou O Zaratio Zaratio Só bola Jogou no Hulk Vem o Hulk Ai, mano Que defesa, hein, mano Ai, caramba Volta aí, volta aí, volta aí Gemerson Wesley Vem o Wesley Cortou a bola pra dentro Girou Não Por favor Juiz Não É Emerson Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Escanteio Pro Cruzeiro Girou a bola Tira daí Edenilson Afasta a zaga É contra-ataque, mano É contra-ataque do Galo É contra-ataque do Galo Soltou de novo E vem o Atlético E vem o Atlético Soltou na velocidade E Paulinho Olha o Paulinho Pegou um Cruzeiro desarrumado Cruzeiro Olha aí Deu tapa de novo no Hulk Ah, não acredito Não acredito que o Hulk passou da bola Acabou Final dos primeiros 45 minutos O Hulk passou da bola, velho Arbitragem Encerra a primeira etapa Mano Mano, tá da hora demais, velho Tá da hora demais, rapaziada Demais da conta, hein, mano Vamos lá, rapaziada A gente consegue, hein Vamos que a gente consegue, hein, mano 0x0, mano O clássico tá equilibrado, mano 0x0, hein, mano Vamos lá, rapaziada Vamos pra cima, velho Ramiro, trabalhando Não posso tomar cuidado Ih, errou, hein Errou Soltou no Patrick O Patrick tá demais, hein, mano Cortou de novo Girou pra dentro Tem ninguém aqui Solta de novo no Alan Alan Jogou o Alan Vem, vem, filho Vamos, Hulk Se mexe, Hulk Jogou no Hulk Vai tomar a frente, Hulk Olha aí Ai, que domínio é esse, Hulk Ah, mó pedrada, hein, Hulk Mó pedrada, hein, parça Sai jogando de novo Que você vê o que vai acontecer Ah, é Ficou com medo Vamos, Patrick Ganhou, Patrick Vem, Edenilson Neles Edenilson Olha aí Soltou, Edenilson Meu Deus Já ia dar um carrinho ali Vem, Patrick Tá jogando muito, Patrick Vamos, Hulk Se movimenta aí, filho Se movimenta aí, filho Joga no Patrick Nossa senhora, mano Falta o detalhe Falta o detalhe Vem, Jamerson Vem o Wesley Vamos o Wesley Tira a bola daí Wesley Pra fora Zarate cansou Põe o Johan Zarate cansou, rapaziada Mano, esse clássico Tá difícil, hein Edenilson Vamos, Edenilson Solta a bola aqui Vamos, Saravia Passa, passa, passa Edenilson Corta Jogou de novo no Johan Johan trabalhando Jogou de novo Vamos, Hulk Hulk Ai, meu Deus Solta o Johan De novo Joga a bola aqui no Hulk Hulk Tira a zaga aqui do Cruzeiro E vem o Galo de novo com a bola Joga no Patrick Tentando achar espaço Tá difícil, irmão Jogou no Patrick Patrick pisou Afasta a zaga do Cruzeiro E dá ali o Cruzeiro no contra-ataque Puta, girou, mano Nossa, que giro, hein Vamos, Jamerson Boa, Jamerson Na entrada nele ainda Olha o Cruzeiro Calma Jogou de novo Tira a bola daí Meu Deus do céu Patrick girou E vem o Atlético Mineiro Soltou Olha o carrinho Que já ia dar, hein Fia da mãe Vamos Olha o Hulk Joga no Hulk lá, irmão Põe ele pra brigar Hulk Dominou a bola Hulk Pra fora Ele tentou o golaço Alavendeto Pegou ela no ar Bateu pra fora, Caio Caraca, velho Caramba, mano Vamos trocar O Patrick cansou, rapaziada Vamos colocar o Pedrinho E o Vargas, mano Pedrinho e o Vargas Aqui Pode abrir o Pedrinho ali Ah, mano Acho que vou colocar O Mariano também, hein Colocar o Mariano Vamos lá, rapaziada Que jogo, mano Complicado, hein Passou muito próximo do gol Três trocas Vargas, Pedrinho e Mariano Vão entrar O Patrick cansou muito, mano Vamos, Paulinho Ele vai sair jogando Quer ver? Olha Não saiu Jogou de novo Vamos, Hulk Ai, caramba Vamos, Vargas Jogou Alan recuperou E saiu jogando errado E saiu jogando errado Ah Ele não jogou lá, mano Soltou de novo Olha o Hulk Jogou no Hulk Tomou a frente Hulk Na tirada de canhota Olha o gol do Hulk Gol Vamos Esmaga Hulk É do galo Meus brothers Pela jogada Paulinho lançou o Hulk E o Hulk não perde duas vezes O Cabral ainda ia chegar na bola Mas é ele É ele Esmaga tudo Hulk 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 O incrível Hulk 1x0 Atlético Mineiro Sai pra lá, zica 1x0 pra nós, rapaziada Vamos, mano E vem de novo Cruzeiro pelo Cabral Tocou no Wesley Vamos, parceiro Vamos, parceiro Vamos Saiu o gol, velho Saiu o gol, mano Volta, volta, volta Volta Nós vamos vir pra cima, velho Mariano Fizemos as trocas na hora certa, hein, mano Mariano Vamos, diretamente, de Osasco Ele é de Osasco, Mariano É meu vizinho aqui, velho Quer dizer, ele mora em Minas agora, né Mas ele é de Osasco Olha aí, de novo Jogou Não Meu Deus Everson Senhor Jesus Cristo, velho Que defesa do Everson Vamos, time Jogou de novo Olha o perigo Tira a zaga do Galo Meu Deus Que pressão Vamos, Vargas Acabou de entrar Jogou no Hulk O Hulk tá mais, mano O Hulk tá mais Ai, errou o passo Complicado Boa, Jemerson Foi na bola Jogou de novo Boa, Arana O Galo tá jogando com raça, irmão Vamos, Arana Vamos, Arana Solta e vai embora, fi Pedrinho Pedrinho cortou E bola no Arana De novo Olha o Atlético Mineiro Meus irmãos Corta a bola pra dentro Tá cansado Cansou, meu Deus Joga a bola no Paulinho Cadê o time? Gira Gira a bola no Mariano Esse aqui tá descansado Vai embora, Mariano Vai embora, Mariano Pode ir embora Ai, fiz cagada Descagada Calma, tá tranquilo Fiz cagada Vamos, Vargas Vamos, Vargas Deixa não, deixa nem receber não Vamos, Vargas Fiz cagada Pegou a lã Meu Deus, lá vem eles Tá impedido Se tocar tá impedido Vamos, Mariano Só mais você Não importa Não importa Tira a bola daí Boa, joga no Mariano Pode jogar Boa, Mariano Foi embora Soltou Agora foi lindo, moleque Agora foi lindo Ele já passando Ele tá passando aqui Ele tá passando aqui Jogou, Mariano Na velocidade Não pega Acabou de entrar Vamos, Hulk Acompanha a jogada, Hulk Vem, Mariano Vem, Mariano Cruzou a bola pra dentro Escanteio O Otávio Vai alcançou O Galo Vai vencendo O primeiro clássico E que clássico Difícil, irmão E o Rana Bola Joga no Arana 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 Cortou pra dentro Soltou de novo Pisa a bola Na batida Bate de primeiro Escanteio Escanteio pro Galo Otávio Quem vem de cabeça Arana Jogou de novo Olha aí Vargas na batida Sobrou no Iorra Iorra Abriu a bola No Paulinho Acabou O Galo Vence o primeiro clássico Que clássico Malandro Falando igual pra vocês Esse é só o primeiro clássico É só o primeiro clássico Hulk Esmaga tudo Esmaga tudo Hulk neles Hulk neles Que venha os mata-matas As semifinais aí Quartas Não sei como é Malandro Falando igual pra você Mano Jogo difícil Demais Parça Demais Mano É meu truto E é isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Mano Deixa aquele seu joinha Super importante Vamos deixar o joinha Não vai esquecer Até a próxima Tamo junto Tchau Tchau Tchau